Ponte Preta não consegue vencer e o treinador Vanderlei Luxemburgo começa a ficar pressionado. No nosso calendário temos hoje o esporte no Moisés Lucalé, Lucalé, Lucalé. No calendário temos hoje o esporte Recife no Moisés Luccarelli. Duas, quase três semanas ali para descansar. Vamos pegar o Amazonas, teremos o CRB. E olha só que depois do Botafogo a janela de transferências vai abrir e temos a chegada deles. O meio é a delegação Fernando Sobral e o Alexandre Pato centroavante. Além de estarmos negociando aí com o Terence para ganhar a número 10, ser o novo camisa 10 da Macaca. O elenco da ponte está castigadinho, está ruim demais, 5% ali do nosso ponto à esquerda. Vamos com força máxima botar o Cauê ali mais descansado. E lá na lateral direita, mano do céu, olha só, mais um 5%. Temos que colocar o Igor e esse será o time para o jogo de hoje. Tirando o Ramon também que a gente está negociando, vai embora em breve. Dudu Vieira vai ser titular e tem até o overall melhor. Bora lá então senhoras e senhores. Para esse jogaço, tá curtindo, tá manda a série de verdade, vem de metralhadora no like. Já se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram. Lembrando é claro que jogamos no melhor patch da história já feito para PES 2021. No primeiro link da descrição você vai ter uma lista com os melhores patches do mercado. Para PES 2013, 2017, 2021, IFC e os option files para a galera aí do console. Para PES 2020 e PES 2021, inclusive com os jogos originais. E você pode adquirir suavemente, ficar de boa na maior plataforma de vendas de infoprodutos da América Latina, os patches aí que eu estou anunciando. E obviamente esse patch aí para PES 2021 tem o seu próprio site e qualquer dúvida também você pode me chamar lá no Instagram que eu tiro a dúvida de todos. Lembrando que são 20 narrações brasileiras, são mais de 15 mil faces, são mais de mil estádios diferentes nesse patch que é simplesmente absurdo de bom. Só vamos hein, tem bola rolando para a macaca voltar a ganhar no brasileiro. Haha, Mafazi está batendo na porta, o Luxemburgo está pressionado. Aqui a macaca vem, já tem o Marinho pedindo. Vamos mandar esse cruzamento fechadinho na primeira trave. Voltou no Igor, Marinho saindo do impedimento, recebeu a bola na moral, segurou, tentou o corte. Dalbert já mandou longe, mas aí a ponte preta aqui domina. Começando na pressão né cara, começando tendo mais posse de bola. A jogada do Diego, já abre no Giancarlos, dá para puxar para o meio, desse jeito não dá né. Vai Matheus, abre a jogada ali na moral com o Igor. Igor toca de ladinho do Duvieira, trouxe ela, meteu o tapa no Marinho, já passou o Igor, linha de fundo é no capricho, cruzamento. Quase que ele mete um gol contra de peixinho irmão. Vamos para a batida, Elvis, Elvis na bola, fechadinho para o Marinho. Subiu, voltou, Giancarlos está no domínio. Marcação em cima, o juiz atrapalhando a nossa frente, sumida aí juiz, pelo amor de Deus. Dudu Vieira, trouxe ela no mini, no mini míssil. Para dentro deles o Marinho já cortou, tentou, não dá espaço, Dudu bate, explode na marcação do esporte. Talbert, rolou, o Salles, para o Domingues, todo mundo só olhando. O esporte vai chegando e vai perdendo mais uma chance. Só vai mano, vamos lá time, acelera o lance. Está ali o Marinho, já partiu para cima, limpou na moral, vai mini míssil. Vai para cima, tentou mais um corte, segurou o Marinho. A gente está na frente, como que o cara toma a nossa frente? Vai ali Fabrício Domingues, na bola, juiz, vai tomar banho a arbitragem. Arbitragem está uma vergonha nessa Série B, a gente foi muito roubado no outro vídeo. Vamos controlar o goleiro, no manual, vem batida. Vamos tabelando, vamos chegando, vamos para a linha de fundo, mini. Vai Marinho, mini míssil, volta a jogada lá atrás. Ainda o domínio é da ponte, o passo é quadradinho. A bola não passa ali, protege, a gente, eu estou apertando, mano, eu estou apertando, mas o cara não toca. Ele não toca. Vem o chute no meio do gol, o Gabriel estava ali. E agora o contra-ataque da ponte tem que ser pelo menos uma vez, né? Os caras darem espaço, toda hora está numa retranca doida. Agora Marinho, Marinho dominando, já puxando no pé do zagueiro. Vamos ganhar, botou no chão, está contigo. Vai Diego, Elvis dominando, Elvis não morreu, limpou o lance. Abriu ela no Marinho, pode bater cruzado, mini míssil. Ai, eu estou apertando para chutar o cara ainda ajeita. Está com o Marinho, pode dominar ali. E oi, foi atropelado e cadê o cartão vermelho, hein? Vermelhinho, juiz, só amarelo. Vai para a linha de fundo, ponte, vem demais. Corte quadrado, o corte não foi bom, mas sobrou ainda com a gente. Bota essa bola no chão, vai de pé em pé, só toque de primeira, irmão. Está passando ali, tem mais opção. Toma ali bola, olhou para a Meiuca, tabelou. É, desse jeito é nesse pique. Vem marcação de novo do esporte, bola ali, passou. Ah, mano, vai tomar banho, cara. Vai time, meu Deus. Mais uma, mais uma, mais um passe errado. Vai, 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 vai time agora. Tranquilo, tranquilo, suave. Quem é que vem na Meiuca? O tapa está ali, é só ajeitar para o meio da bagunça. Está ponte preta, tem bola na rede, a gente empata o jogo com Elvis. Elvis não morreu, ele está ali, ele está ali para estufar a rede do esporte. É nível lenda, irmão. Dificuldade a flor da pele não tem dessa, a gente pena, pena e pena. E a ponte vai ter mais uma chance, moleque, é nesse esquema. Abre a jogada, vamos no capricho. Chegou no meio, meteu o tapa ali. Ah, vai tomar banho, cara. Eu estou tocando ali para o lado, o maluco volta lá na defesa. Ah, não tem jeito. Empate em casa, a gente buscou um pontinho, mas teve a chance para virar esse jogo. O Xemburgo recebendo oferta para treinar outro time, daqui a pouco a gente vai ver. Aqui tem ofertas ali, mas não vou vender mais ninguém, que a gente já está com o elenco bem enxuto. E negociações com o Terence fracassaram, velho. Ah, está de sacanagem. Vou ter que mandar outra oferta. Oferta ali para treinar o Amazonas e também o Pai Sandu. Para tentar o Terence novamente, cara. O negócio aqui está com o Fluminense. Eu tinha dado 24, eles recusaram. Vou dar 27 e vamos deixar aqui suave nos 3,800, já que o Terence quer jogar no time da ponte. Marinho, 5%. Cara, toda hora, mano. A gente dá azar de ter um cara do ataque assim. Mas eu vou com ele desse mesmo jeito. Arena da Amazônia, vamos para cima deles. Olha o Jô. O Jô vai sofrer porque a ponte hoje vai jogar, velho. A gente vai se superar e já vamos no ofensivo também. A gente vai jogar para frente. Os retrancados ultimamente a gente está sofrendo. Mas eu acho que jogando em casa, o Amazonas vai vir para cima também. Pode ser um jogo de ir lá e cá, né? Vai ser um duelo interessante. E aí o Matheusinho chega, a ponte marca, marca mal. Deixou o Jô tomar ali. Bate, defende goleirão. Contra o ataque da Macaca, que é o que eu falei. Vai ser um jogo movimentado. Os dois times vão para cima. E aqui está o Diego. Vai carregando. Marcação, aperta ali. Ele toca, tem tabela. Pode bater para o gol. Ah, eu tentei no cara dentro da grande área. Vai mais uma para a ponte. Saiu errado ali, o Jô brigou. E agora vai complicar a nossa vida, hein? Matheusinho tenta a velocidade. A ponte marca, chega junto. Tirou na primeira. Mais uma. Bateu de longe. Suave. Só tiro de meta. Tomamos, tomamos. É nossa. Veio o campo da ponte. Vai trabalhando mais uma. Tenta trazer ele para a beirada. Marcação, apertou. Ele tocou. E funcionou. Só faltou carregar mais um pouquinho para invadir a área do Amazonas. O Jô toca. Contra-ataque para eles. Olha só, mano. Vai ser lá e cá mesmo. Toda hora os dois times com a defesa exposta. Enio. Vai tiro de meta. Danado. Deu escanteio. Bola na área para o Jô. Tirou a defesa. Vai sobrando o Jô. De letra, Gabriel Guilherme. Guilherme. Guilherme é fora de série. Que goleiro é esse? Guilherme Viana. Mais uma para o Amazonas aí. Só tiro de meta. Bota essa lá na frente. Passou o Marinho. Oh, que bolão para o mini-missil. Dá para chegar cruzando. Ele tentou. A bola foi na moral. Temos escanteio. Temos bola na baguncinha. Quem é que vem por trás ali na marcação do Amazonas? Trás na marcação do Amazonas. Vamos mandar ela para a área. Vai, Diego. Sobrou para o Renato. Dominou. Carimbo. Voltou mais um na ponte preta. A macaca é toda a pressão. A mão segura. Marcação dá uma apertada. O time tabela. O time trabalha essa jogada. Vai para o meio. Cara, ninguém aparece. Chama. Chama. Devolveu. É isso. Isso. Calcanhar. Que bola. Bate para o gol, meu filho. Pego no contrapé dele. O cara dormiu. O cara dormiu, velho. Bora, bora. Bora, ponte. Só chama. Tabelinha. Mini-missil já. Disparou. Já pediu essa. Vamos, Marinho. Vai suave. Linha de fundo. Todo mundo marcado. Agora para fazer aquele chuveirinho básico na baguncinha. De cabeça perdeu o Gabriel Novaes. Tem desvio, cara. Vamos lá de escanteio. Mete essa fechada ali. Quem é que sobe? É o Renato. Por cima, mano. O gol não sai. Chama alguém para chegar ali, mas a gente vai mandar ela na área. Ufa, mano. A bola ficou viva. Ninguém empurra para o gol. A bola explodiu ali sobre o Caponte Preta. Ufa. É agora. Ai, nossa, mano. Do céu. Briga no carrinho. Passa batido também. Os caras estão dando sangue, mas tá faltando algo a mais. E olha aí o Jô para sair na cara do goleiro. Guilherme Viana. Sensacional. Mais um chuveirinho. Bola para o Jô. Escorou. A ponte tira. Guilherme já pega. Vamos bater para frente. É para o contra-ataque. Protege. Na moral, Gabriel. Vai ter contra-ataque. Bora, Ramon. Está passando no meio. Tem opção. Quem é que vem? Quem é que vem? Ele precisa... O cara parou de correr, mano. O cara parou de correr, viado. A gente ia sair na cara do gol com ele. O cara simplesmente voltou. Ao invés de fazer a passagem na defesa que tinha dado o bote. É brincadeira, mano. É revoltante o nosso time. Os caras estão de sacanagem. Vem bola na área. Jô. Ajeitou para trás. Vai bater para o gol. Explodiu. Vamos, ponte. Vai ter mais uma descida para a gente. Mete essa bola para o Marinho. Carrega a mini. Mini míssil. Não tem time. Cara, como que o centroavante não dominou essa bola? Como que ele não dominou? Vai mais uma. Não deu falta, não, hein? Seguiu para o Amazonas. Pressionando ali todo mundo. Bora, ponte. Bora, ponte. Excelente. Tapa no Marinho. Vai para a linha de fundo. Mini, mini míssil. Cavou o pênalti. Ele não deu. Ah, não tem mais o que dizer, cara. A gente está na frente do zagueiro. O zagueiro encosta. O Marinho para de correr. Zero a zero. Ah. Tem que chegar o Alexandre Pato para resolver essa parada, velho. A gente vai depender do Pato no time. Negociações, rapaziada. O Teranza aceitou. Fechamos. Fechamos e ainda sobrou uma grana maneira aí, ó. Time 28 milhões e 3,6 milhões de salário. Temos o Camisa 10, temos o Meia de Ligação, temos um centroavante. Novamente esbarrando ali nos caras cansados, né? Dessa vez não seta para baixo, mas cansado. Vou botar ali, mano. O Ramon já saindo, né? O Dudu vai para o jogo. Olhando ali no ataque. Eu sigo com o Marinho. Cara, vamos seguir. Bora, bora, bora. Para cima, hein, mano? Para cima do CRB. Só mais esse jogo e mais um para os reforços chegarem. Mas, obviamente, a gente tem que botar esse time para jogar, cara. Melhoramos aí contra o Amazonas, mas a bola não está indo para a rede. Agora o Dudu. Já começou na pressão. Rolou para o meio. Cadê um centroavante para acompanhar a jogada até o fim, mano? Está faltando o Alexandre Pato mesmo. O cara ali pelo menos conhece. Gabriel, mano, despencou. Gabriel Novaes deu uma caidaça dos últimos jogos. Começou muito bem, depois sumiu. Aí, bola. Marinho. Ajeitou para a bagunça, forçando o passe. Vamos ganhar, vamos ganhar. Chega a ponte. Protege ali no chute. É nossa. Tirou suave. Vai para cima. Tirou suave a bola. Não, pega mal do mesmo jeito. Vem o CRB, cara. Aí, limpou. Meteu bola na bagunça. Vem demais. Bora, Elvis. Bora, Elvis. Vai, 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 time. Olha o domínio dos caras, mano. Olha o domínio do Gabriel Novaes. Meu amigo. Tem tabela ali. Aponte e tira. Vai, moleque. Contra-ataque maroto agora, hein. Meteu bola. Já dominou. Ajeitou na frente. Gabriel. Toca de prima. Vem o Luiz. Tem o Marinho passando no corredor. Ah, adiantei para caraca, velho. Corre com a bola. Rente a perna para tu tocar no momento certo. Não dá, velho. Não dá. Vai o CRB. Vai o CRB chegando. Aí, time. Luiz Felipe. Bota no chão. Vai, mini-missil. Agora, Marinho. Ajeitou para o Dudu. Já pediu o Gabriel. Marinho de novo. Vai, Gabriel. Passa, Gabriel. Passa, Gabriel. Passa, Gabriel. Vai, Gabriel. Vai, Gabriel. O cara se esconde atrás do zagueiro, mano. Ah, não tem faro de centroavante. Está ali na frente o tapa. É contigo. Não é contigo não, cara. É bola no Alexandre. Tentei tirar ali, bloquear o passe. Ah, não pega não, cara. Não pega. Passa batido. Três da ponte em cima. Ninguém toma essa bola. Aí o passe é equivocado deles. Vamos dar um respiro. Bota lá na frente o Diego. Mais uma, mais uma. Segue aí o segundo tempo. A gente metralha agora no ataque ofensivaço. Só falta ter possibilidade. Tem o tapa ali. Vai dominar sozinho. Chegou marcação da macaca. Bota ela no goleiro. Sai suave, time. Sai de boa. Mete o tapa ali. Domina quadradinho. Quadradinho de tudo, cara. Não dá um domínio certo, irmão. Um domínio certo. A gente pressiona com vários jogadores. É vontade. A ponte tá com vontade. Dudu Vieira acelera o jogo. Quem é que acompanha? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. O tapa. Contigo, Elvis. Bate pro gol. Voltou. Pro Marinho. Não volta pra ele, não. Vai dar contra-ataque aí do CRB. Vamos voltando. Vai, time. Vai, time. Não deixa ele girar pro meio pra bater, hein. Fica em cima. Assim tá tranquilo. Vai, 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 vai. Isso, cara. Isso, garoto. Tem passagem ali. É pra tu mesmo. Pra tu mesmo. Dominou o Diego. Esperou. Adiantou que é um veneno pro zagueiro. Vou mexer no time, cara. Não tá dando. Galera ali, ó. Vou botar o Cauê. Gabriel Novaes tá morto. Vamos botar ali também o ponta esquerda. O cara... É, não tem muita coisa pra fazer, né, véi. Problema tá aí, moleque. Problema tá ali. Não tem muito. Eu vou improvisar o Guilherme. Vai lá de ponta direita mesmo, Guilherme. E é isso. O Marinho tá ali no esquema. O Elvis tá cansado. Vamos colocar o Dodô. E bora. Lateral também, ó. Lateral direito está morto. Temos um esquerdo aqui. Eu não botei o outro. Tava machucado o Iago. Bate o lateral rapidinho, moleque. Bora, Diego. Bora, Diego. Isso. Isso. Chegou. Dominou. Ajeitou. Cruzou de cabeça na trave. No pau. Como dizia Silvio Luiz. O lendário, o saudoso Silvão da Massa. Vontade não falta pra esse time, mano. O problema é esse. Tá faltando sorte e oportunidade. Vem bola. Vai sobrar mais uma. O CRB arrasga essa de qualquer maneira. Só tá um jogador lá na frente. A ponte preta nesse momento é ataque e ataque. Só tem um goleiro ali atrás. Vai bola. Marinho. Vai Mini. Vai Mini. Míssil aleatório. Marinho cruzou. Bateu na canela do zagueiro e voltou nele. Até nisso tá difícil da sorte. Marinho. Dominou. Devolveu. Vamos olhar pro meio. Na bagunça. O passe não chega. Vai pra tomar essa bola ali. Não deixa contra-ataque pra eles não. Já tá com a ponte. Suave. Tranquilo. Tranquilo não. Tranquilo não. Olha a invertida que eu fiz ali, moleque. Vai saindo o goleiro. Quebra as pernas dele. Isso aí, Guilherme. Vai ser expulso o nosso goleiro. Juizão chegou ali. Cara, expulsou não, hein. Expulsou não. Guilherme Viana salvou o time. Vamos no manual, mas não puxar tão pro canto, né. Pra não tomar o gol. Vem batida ali com desvio. Tá com a gente. Vamos lá, time. A ponte agora foi salva novamente pelo nosso goleiraço único que tá salvando desse time mesmo. Vai dominando, ó. E não apareceu ninguém. Esperando alguém deslocar, desmarcar ali pra receber o passe. O CRB vai ter mais uma. Anselmo Ramon. Cruzamento é tua, goleiro. Vai rápido. Saída. Vai, mano. Ah, tá marcado de novo, cara. Impressionante. Não tem opção. Não tem opção. Todo mundo fica pressionado ali, ó. E o meio campo tá cansado. A gente vai girando essa bola. Vai invertendo na moral. Pode ser agora, rapaziada. Pode ser nesse lance. Pode ser na braba. Puxou. Teve falta nele. Eu quero a falta aqui. Dá pra bater direto pro gol. Dali é o Marinho, hein. Dali é o mini-missil aleatório. Vem Marinho no foguete. Goleiro pegou. Ela tinha endereço. Vai ter mais uma. Ufa. Boa ponte. Boa ponte. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Acelera esse passe. Não erra, não. Não erra o passe que vai ser a última chance. Calcanharzinho. Bola deixada. Bota na A. É pro G, cara. É pro G que eu tô tocando, mano. O jogo empurra a bola lá pra ponta. Ao invés de lançar o centroavante que fazia o facão pra sair na cara do gol. Cara, precisamos fazer gol, irmão. Precisamos. O time não perdeu, cara. A gente não perdeu. Mas tamo lá em décimo terceiro com dezesseis pontos e de momento a oito do G4. Tem muito jogo pela frente? Tem, cara. Mas se não decidir ali, não tem como. Eu já vou tentar fazer uma mudança aqui que é pra melhorar ou pra ver se vai dar certo. Vai chegar em breve ali o nosso meio atacante. Enquanto ele não chega, a gente vai jogar agora nesse sistema, ó. E vamos botar, obviamente, o Dodô titular. Dudu Vieira vai ser banco. Porque o Ramon vai ser negociado em breve. Então deixa o Dudu lá pra ser um reserva de luxo. Lateral direito ainda tá lesionado o Igor Inocêncio. Próximo episódio, mano. Próximo episódio. Chegam os repostos. A gente vai com tudo. Tamo junto. Primeiro link na descrição. Tem esse super patch pra PES 2021 100% atualizado. Lembrando que nesse mesmo link tem patch pra EAFC os melhores. Todos aí são os melhores do mercado que você vai encontrar. O melhor pra EAFC 24. O melhor pra PES 2013. Considerado o melhor patch da história. O melhor patch pra PES 2017. E por aí vai. Tamo junto é nóis. E até mais.